E aí galera, Tinex na área, então aqui vamos no X-Plane, X-Plane em 11, vamos fazer mais um voo Então no SBRJ Rio de Janeiro, beleza, no aeroporto Rio de Janeiro, eu acho que é o Santos Dumont Acho que eu tenho que deixar aqui ó, depois que o negócio vai decolar, não é preciso de potência Já saímos do chão, ventando um pouquinho, lado ruim, eu vou falar logo pra vocês O lado ruim é o... coisa aqui ó, não tem zoom, então você não sabe muito bem pra onde é que você vai ir, entendeu Você tem a rota ali ó, só que ela não marca muito bem, não dá pra você desmarcar, fazer nada Até meio embaçada Tá melhor pra gente chegar de fora do avião do que de dentro Aí tá entendendo legal né Aí galera ó, Rio de Janeiro ali, pá, ali ó, acho que o aeroporto já saiu Não sei, já tá meio longe, tô bom no tempo Só que você sabe, ele é bem lento né, tá subindo Então ele vai bem suave, subindo no click dele Até aí eu vou levar de velocidade ali pra... Um climb aqui ó Que aí a velocidade que ele sobe padrãozinho A altitude pra mim ver, essa daqui marca errado ó Tava marcando 18, agora já tá marcando 11, indo pra 12 Ou talvez agora ela acertou, deixa eu pôr aqui ó, colocar a lanterna É, tá chegando em 12 ali já, 12,700 Bom galera, tamo quase chegando Já tamo do lado aqui é o aeroporto de Guarulhos, cadê não, deixa eu ver aqui, cadê, cadê É, tava, tinha visto aqui no negocinho USB, SP já tá aqui Tamo baixando pra altitude ali pra nós pegar a frequência LS Ver se funciona né E vamos lá O FPS caiu bastante, tamo dentro das nuvens Por isso que não dá pra ver ó Tá começando a aparecer mais ou menos, mais ou menos Mas aqui já é São Paulo já E vamos lá né, preparar essa aproximação ó Dá pra ver que aqui nós já vamos fazer a coisa pra ingressar no Do alinhamento da pista Então já tô baixando aqui, tirando um pouco de potência do avião Nem sei Mas deve ter né, sei lá Hoje já preferi ir lá e pousar mais devagar Tô alto Buscar essa altitude aí Os prédios aqui ó Beleza Vai que louco Vai se travar agora não Espero que o pouso seja bom né Clicar no reverso Beleza 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 galera Pousamos Espero que o pouso tenha sido bom né Agradável pra todos os passageiros Pra mim não foi um pouso mau Pouso ruim Pouso ruim Vamos liberar A coisa aqui né A pista Lembrando galera Que eu sempre deixo o replay No No final aí Beleza 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 Amém. 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 Amém.